Inscreva-se no canal e ative as notificações. Vocês já estão adaptados ao que o Rogério quer, 9 ou 10 dias de trabalho só, não tem duas semanas. Vocês já estão começando a entender o jeito que ele gosta que vocês joguem? Sim, a gente aos poucos vai pegando o que ele está passando para nós. Semana que eu botei umas semanas cheias, acho que vai ser muito importante para nós. Mas hoje era importante vencer esse jogo, a gente tem vários jogos que não ganhava, aqui em casa também. Então, para isso dá muita confiança para nós. Antes do jogo ele disse que ia escalar muito a moda 2019. Você pelo lado esquerdo, o Everton pelo lado direito, o Vitinho como se fosse um atacante, o Gabriel, o Pedro e o Bruno Henrique na frente. Esse é o melhor jeito do Flamengo jogar? É, a gente tenta dar o melhor sempre, mas ano passado a gente viu um ano muito bom. Tomara que a gente possa voltar com tudo esse ano como foi ano passado também.